Olá maltinha, bem-vindos ao canal OSM Pro. No vídeo de hoje, malta, vamos começar por preparar a primeira jornada do torneio de verão. Malta, nós temos a equipa mais valiosa até ao momento, se bem que no dia 2 se calhar já não somos. E vamos tentar planear como é que vai ser o nosso próximo jogo. Vamos, ainda neste vídeo, falar de campeonato regional e vamos vos mostrar como é que correu a primeira jornada da ronda 4 do campeonato regional. Eu estou muito nervoso com esse resultado, não faço ideia como é que o jogo tenha ocorrido. Sei que jogámos contra um grande treinador, o Apocalipse, fora de casa, fora de casa, malta. Depois no final vou-vos falar um bocadinho da nova competição de grupos que define o melhor grupo português, que é o campeonato nacional português de grupos. Vamos falar porque vai começar agora, vai começar agora no início de setembro e é muito interessante vocês perceberem como vai funcionar. Maltinha, vamos começar pelo nosso torneio. O nosso primeiro jogo é contra o Nassa. O Nassa foi nada mais nada menos do que o vencedor do último torneio. Eu não faço ideia se este jogo é em casa ou se é num campo neutro. Eu dou-me a sensação que o jogo é em casa, mas posso estar enganado. Nas jornadas não sei se dá para perceber. Não. O calendário de jogos diz casa e fora, portanto tem aqui o simbolzinho de casa. Não sei, se calhar por telefone dá para perceber de maneira diferente. Não sei. Basicamente são estes os jogos que a gente tem agendados. Temos seis jogos da fase de grupos. Portanto, vou ter recebido aqui umas coisinhas que eu acho que queres. Deixem-me só perceber aqui. Portanto, são seis jogos que vão definir quem vai passar no grupo. Passam dois treinadores de cada um dos grupos para depois ir à fase do mata-mata. No nosso grupo temos o NASA, o RVV, o SM e o I am José. Isto é o grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, F, G, H e J. Portanto, são muitos grupos cheios de treinadores talentosos. O valor das equipas neste momento está assim. O plantel melhor é o do Simões. Ele evolui este plantel com base nos amigáveis e nos treinos. É a única forma de evoluir o plantel. Não há transferências. É propositado não haver transferências porque os torneios são diferentes do nosso modo carreira. O modo carreira é mostrar aos jogadores do OSM como é que funciona uma liga competitiva do OSM e como é que os melhores jogadores transformam o seu plantel para também ajudar os treinadores do OSM a saberem como se comportar nas batalhas de grupo e nas vossas próprias ligas. Neste formato de torneios é uma coisa muito mais descontraída. É um torneio que dura 10 dias, malta. Isto dura apenas 10 dias. São 10 episódios, 10 dias, intensidade máxima. À sexta jornada já metade dos treinadores foram eliminados e depois na jornada a seguir a outra metade. E é sempre assim, na fase de mata-mata, os treinadores vão sempre saindo. Isto é uma coisa muito mais descontraída e às vezes temos boas surpresas. Isto às vezes é o mais interessante. Eu até agora ainda não fiz nenhum amigável. Se calhar vou começar a fazer para começar a evoluir o meu plantel. Eu já prometi-se, se for campeão de alguma vez de algum torneio, é o finalista que vai ao modo carreira como convidado especial. O prémio dos torneios é levar o campeão ao modo carreira da edição seguinte. Isto é uma liga para nos divertirmos acima de tudo. Vamos jogar com o Nasa. O Nasa, aliás, a gente nem sequer registra os campeões destes torneios, malta, ok? Nem sequer temos esse registro. Portanto, o prémio principal destes torneios, para além de ser descomprimirmos um bocadinho e obviamente lutar para ganhar, é um torneio que dá acesso ao modo carreira seguinte. Por exemplo, o Nasa foi o campeão em título do torneio anterior, que era o torneio de Maio, se não me engano. Portanto, valores de plantel estão assim. Isto ainda vai sofrer alterações, certamente. Vamos ver como é que as coisas correm no dia-a-dia. Olhando para o meu adversário e preparar o jogo da manhã, o Nasa tem uma equipa boa. Tem uma equipa com jogadores de 70 e tais no ataque. Um em campo com 4 jogadores bastante bons. 4 jogadores muito bons. E depois aqui, a partir daqui, já mais fracos. Na defesa são 4 também bons, mas tem falta de centrais. Portanto, falta de centrais à equipa dele. Guarda-redes de 69. A nossa equipa é superior. É uma equipa onde tem um ataque muito forte. Portanto, o mais certo é a gente levar 4-3-3 para este jogo. Depois temos 5 médios aceitáveis. Um deles muito bom, outros 4 bons. Temos 3 defesas a bom nível, de 70. E depois os outros um bocadinho mais fracos. Um bom guarda-redes. Excelente guarda-redes de 75, ok? Olhando para a melhor equipa atual, é a do Simões. E ela torna-se a equipa mais valiosa, provavelmente devido a ele ter valorizado um jogador em específico. Então vou já por aqui. Portanto, a equipa do Simões está mais valiosa porque, exatamente, Igor Jesus já tem nota 90. Este jogador hoje, só hoje, passou para aí 5 ou 6 pontos. Não sei, ou 4. Nem sei de cor. Tem 21 anos, melhora muito nos amigáveis, melhora muito nos treinos. E ele está a potencial desta forma. Portanto, só este jogador vale mais do que alguns plantéis. Não, vale perto de alguns plantéis aqui da liga. Portanto, se ele retirasse este jogador, o plantel dele já valeria 78 milhões. Ele está a potenciar alguns jogadores chave. No caso deste médio também. E penso que é só. A defesa dele é mais fraca, ok? Para defrontar o Simões. Provavelmente num 4-3-3 poderá ter sucesso. Vamos então agora ao nosso campeonato regional, malta. A ronda 1 do campeonato regional é a primeira... A ronda 4, desculpem. É a primeira jornada do campeonato regional desta ronda. Eu, para passar à fase seguinte, precisaria de um segundo ao primeiro lugar. Porque precisamos de ficar nos 10 primeiros para chegar à final. E nós, na classificação geral, estamos para aí em vigésimo. Estamos em 20 e tal. O que é muito bom, porque no início eram para aí 70. Não sei. E já ficar nos últimos 20 já não é mau. Vamos jogo a jogo e depois logo se vê em que lugar ficamos. Maltinha, vamos então ver este jogo. O jogo é fora contra o Apocalipse. Um dos organizadores do torneio do campeonato regional. Ele pertence ao OTP. Organização de Torneios Portugueses. Que organiza o campeonato regional e também o campeonato nacional português de grupos. Que já vamos falar. E ele vai jogar em casa contra nós. Bora lá, malta. Vamos a jogo. Começamos muito mal, malta. A perder um zero. Bora lá, equipa. 2-0. Acabou. Acabou para nós, malta. Boa vitória do Apocalipse. Entramos aqui com o pé esquerdo no campeonato. 3-0. Uma derrota pesadíssima. Nos põe em sérias dificuldades. Entramos muito mal aqui no nosso campeonato regional. Um jogo em que fomos totalmente dominar. E aí, que tática maluca. O que é isto? Reparem, malta. O Apocalipse jogou em 6-3-1 em casa. Bem, é de tirar o chapéu. Um abraço aí para o Apocalipse. Ele jogou de uma forma inacreditável, malta. Inacreditável. 6-3-1. O que é isto? Eu estou parvo. Estou parvo. Estou surpreendido com esta eficácia desta tática. E com o domínio que esta tática teve. Muito bem o Apocalipse a preparar o jogo e a estudá-lo. Muito bem. Eu, por acaso, fiz a tática algumas horas antes. Isso pode ter alguma influência. Mas muito bem o Apocalipse, malta. Começou a primeira jornada do campeonato regional. É a ronda 4. Portanto, é a semifinal. Temos... O meu irmão ganhou fora também em 4-3-3. Com a certeza, exatamente. 4-3-3. Osvaldo. Empata com o Pantera Negra. O maluqueiro aperto com o meu irmão. O Apocalipse ganha nos 3-0. O R Tibas ganha 4-1 ao RVV ao SM. Que também está na nossa fase do campeonato do torneio de verão. Temos o Rui a ganhar um 0 ao Tommy Cash. E começa assim. Portanto, um empate apenas. Algumas derrotas, algumas vitórias. Felizmente, a nossa derrota, o nosso deslize foi fora de casa. Vamos tentar recuperar nas próximas jornadas. Esta fase já é difícil, lima, malta. Os treinadores todos que estão apurados até à ronda 4 são treinadores que já fizeram prestatuições incríveis nas fases anteriores. Portanto, esta liga já está muito escolhida. E os treinadores aqui já não estão propriamente brincadeiras. E eu decidi arriscar nesta liga. Fazer um plantel mais ligado para o ataque. Porque decidi arriscar. Decidi arriscar. E depois logo se vê como é que cofre no final. Para mim, ficar em último. Ou ficar em 4º lugar nesta liga. É igualzinho. Para mim é igualzinho. Porque não vou ficar nos 10 primeiros classificados. Preciso de ficar pelo menos no top 2 ou top 3. Ora bem, malta. Vamos dar aqui um olhinho rapidamente também nas outras contas. Nesta conta jogámos contra um clube qualquer. Chamado Gandagajo. O nickname engraçado. Jogámos contra o Arsenal. E já estamos a perder. Jogámos contra o Arsenal. Nesta liga. Gol nosso. Nesta liga que estamos com o Renato Pratas. Fomos convidados por ele. E estamos a jogar numa liga mais descomprimida. Mais descontraída, desculpem. E o jogo aqui hoje é fora com o Arsenal. Estava a pensar se fiz a tática. Mas acho que fiz. É lá, já nem sei. Ganhámos o jogo, malta. Ganhámos não, desculpem. Empatámos. Eu hoje estou meio maluco. Mas foi um bom jogo. Jogámos em 5-4-1. Sim, fiz a equipa. Já me lembro. Já me lembro de fazer a equipa. Portanto, jogámos contra o Arsenal que está à nossa frente. Até foi um resultado bom fora de casa. Vamos dar aqui um olhinho na equipa da Roma. Nesta liga VIP. Sabemos que já ganhámos tudo na liga VIP. Vamos jogar contra o computador. Portanto, à partida não haverá dificuldade. Um joguinho contra o computador. É bom para descansar jogadores. Acima de tudo. Gol nosso. E se a gente fizer o 2-0, eu vou já saltar. À partida seria uma vergonha a gente perder com o computador. Mesmo jogando com jogadores de 60. Vou saltar. Portanto, terminou. 2-0. Não, 4-0. Portanto, a gente nestes jogos descontrai os jogadores. Portanto, a nossa equipa é de nota 100. Jogamos contra o computador até os jogadores de 60 jogam. Percebem? Porque jogar contra o computador é mesmo muito, muito fácil. É só jogar com uma tática meta e ganhamos sempre. Nós temos, reparem, descansei 2 avançados titulares. Descansei os 3 melhores médios. Os 2 defesas que já estavam um bocado cansados. O melhor guarda-redes. Por aí. E deu para ganhar mais 3 pontinhos. Olha, o Bayern Múnich estava à nossa frente. E este Bayern Múnich estava à nossa frente, malta. Os nossos jogadores de 50 e 60 deram-se bem contra estes jogadores de 90. 4-0. Até estou surpreendido. A tática do computador deve ter sido mesmo terrível. Portanto, estamos a entrar aqui numa fase positiva. A gente, de vez em quando, esquece de fazer a tática. Mas pronto. Faz parte. Mas vamos ver se conseguimos subir aqui umas classificações. Agora que voltámos aos vídeos diários. Maltinha, vamos dar aqui um olhinho na nossa nova competição. O Campeonato Nacional Português. E se vocês quiserem saber mais sobre isso ou detalhe, vão a fóruns. Fóruns em português. OSM no jogo. E claro, Campeonato Nacional Português de Grupos. E o que é que é isto, malta? Antes de descer, porque se é a primeira vez que vão ver, é um bocadinho confuso. Eu vou explicar. É muito mais simples assim. Então, malta. O Campeonato Nacional Português de Grupos vai definir o melhor grupo português do ano 2022. E vai ser composto por os grupos principais e por academias. Portanto, haverá dois campeonatos nacional portugueses. Um para os principais, outro para as academias. No Campeonato Nacional de Grupos Principais, inscreveram-se 30 grupos principais. Ok? Por exemplo, os Portugal E.B. Não se podem inscrever nos grupos principais. Porque são uma academia. Mas os Portugal E.A. inscrevem-se no grupo principal. Portanto, grupos principais há 30, sendo que em 2019 foi a última edição do Campeonato Nacional Português de Grupos. E nessa altura já havia uma contabilização dos melhores grupos. Olhando para essa classificação de 2019, definiu-se os 10 melhores grupos daquela época. E esses 10 melhores grupos vão passar diretamente para a fase de grupos. E o que é a fase de grupos? Perguntam vocês. São 6 grupos com 4 equipas. Onde passam 2... Se não me engano, ou 2 ou 1... Agora isso não interessa muito bem. Mas basicamente são 6 grupos com 4 equipas. O que vai dar 24 equipas. Que é quando a competição começa. Eu disse-vos que são 30 grupos inscritos. Já vos disse que 10 passam diretos para a fase de grupos. Então sobram 20. E o que é que esses 20 vão fazer? Vão jogar um playoff onde vão passar 14 desses 20. Vão jogar um playoff. E esse playoff está precisamente a acontecer agora a 1 de setembro. Portanto, vocês conseguem ver aqui jogo 3. Portanto, por exemplo, jogo 3. Fantástico Tuga Brutal Force. Anda... Oi, vamos andar aqui para cima. É mais fácil. Por exemplo, jogo 1. Isto é os playoffs. No Way PT contra os Implacáveis. Vão jogar um contra o outro. Grupo 2. Elvas Elite Legends Gold. Vão jogar um contra o outro. Grupo 3. Jogo 3. Fantástico Tuga contra Brutal Force. Mais uma batalha. Por aí fora até ao jogo 10. Cá estão as 20 equipas. Destas 20 equipas vão passar 14. Ou seja, vão passar as 10 que vão ganhar as suas batalhas. Mais os 4 melhores derrotados. Para ficar 14 jogadores. Esses 14 jogadores juntam-se aos 10 que já passaram diretamente para a fase de grupos. Os tais melhores de 2019. E formam 24 treinadores divididos em 6 grupos de 4 equipas. E é a fase de grupos do Campeonato Nacional Português. Depois vai haver uma fase. Isto não interessa esta imagem. Penso que não há neste momento ainda nenhuma imagem ilustrativa. Mas basicamente desses 6 grupos de 4 vão passar... Já não sei se é... Penso que é o melhor de cada grupo. Portanto vão passar 6 grupos. Mais os 2 melhores segundos lugares. E assim ficam 8. E vão fazer os quartos de final. Depois é mata-mata. Portanto depois dos quartos de final há mata-mata. E depois define-se o Campeão Nacional Português de grupos. Em eliminatórias de um jogo. Portanto nos quartos de final os grupos defrontam-se. E estão a perceber, não é? Defrontam-se e quem perder é eliminado. Para aí fora. No Campeonato de Academias. Inscreveram-se 8 Academias. Penso que não me enganei. 8 ou 6. Bem, já não sei se são 8 ou são 6. Não interessa. No Campeonato Nacional Português de Academias. Que é onde os Portugal e a B vão participar. E o nosso objetivo é ganhar, como é óbvio. Vão estar 8 inscritos. 8 Academias inscritas. E os grupos que foram eliminados no play-off. Que eu vos falei agora. Este play-off que tem as 10 batalhas. Vão ser 6 grupos a ser eliminados. Deixem para a competição das Academias. E vão competir pelo título das melhores Academias. Mesmo não sendo uma Academia. Portanto, para dar mais consistência ao Campeonato Nacional Português de Academias. Portanto, ficarão, se forem 8 inscritos. Eu acho que são. Ficarão 14 equipas. Vão se dividir em 2 grupos. Já não sei bem ao certo. Posso estar a fazer algum cálculo errado? 6, 10. Se calhar eram 10 inscritos. Mas já não sei se são quantos inscritos são. Mas basicamente depois vão se dividir em 2 grupos. E desses 2 grupos vão passar os 2 melhores de cada grupo. E vão diretamente à meia-final. Vai-se fazer uma meia-final. Depois vai-se fazer uma final. E define-se o Campeão Nacional Português de Grupos das Academias. Ok, malta? Espero que tenha esclarecido hoje algumas dúvidas que tenham. Qualquer dúvida podem perguntar. Eu vou aqui ao vídeozinho de ontem, como é habitual. Ver se temos algumas dúvidas para esclarecer. Temos aqui o Linhares que nos diz. Boa, Santana. Só gostava de deixar a minha opinião em relação ao turnê. Acho que não fizeste bem em bloquear as transferências. Uma vez que há equipas. Em que o melhor jogador de cada posição é de 55 ou 58. Há treinadores talentosos para evoluir o plantel através das transferências. E não o podem fazer assim. Só quem tem muitos boss coins poderá evoluir o plantel. É a opinião aqui do Linhares. Quanto ao torneio que ganho, o melhor. Um abraço. É verdade. Este torneio é injusto. No entanto, infelizmente no OSM não existe nenhum torneio justo. E mesmo que a gente libertasse a evolução do plantel, o problema ia manter-se. Porque quem tem plantel de 50 vai ter muita dificuldade em evoluir o plantel. Porque quem vende jogadores de 70 conseguem um lucro muito maior. Ou seja, as diferenças penso que ainda iriam ser maiores se eu abrisse as transferências. Porque os plantéis que têm já jogadores a 70 ou 80, quando vendem um jogador fazem logo 15 milhões. Enquanto os plantéis que têm jogadores a 55 fazem 1, 2, 3 milhões. E precisam de muito mais rondas até conseguir jogadores de 70. Portanto, não há soluções perfeitas para uma coisa que já é imperfeita. Nós temos um torneio e falta no OSM um torneio onde todas as equipas sejam iguais. Não existe. Portanto, se não existe e também que tenha 40 jogadores. Que seja um torneio com muita gente para podermos meter as pessoas cá. Como não existe, portanto, paciência. Foi a melhor solução que arranjámos. É mais para nos divertirmos e também beneficia quem chega primeiro e pode escolher a equipa primeiro. Eu mando os convites todos mais ou menos na mesma hora. Portanto, a malta que está a assistir ao direto também tem alguma vantagem. Porque a partida terá logo acesso ao OSM quando recebe o convite e pode escolher mais rápido a equipa. Diniz OSM, bom vídeo Santana. Boa sorte para o campeonato regional. Infelizmente não tivemos muita sorte hoje. Também, eu acho que foi mais competência mesmo do Apocalipse. 13 mil subscritores. Parabéns Santana. Um abraço para o Mateus Xavier. Obrigadíssimo pelo apoio. Miguel Coelho diz, boa Santana, podes-me dizer qual é a melhor tática para jogar contra 4-5-1? Não posso e não é porque não queira, mas isso não existe. Não há melhor tática para jogar contra 4-5-1. Aliás, se perguntassem qual é a melhor tática para jogar contra 4-3-3-B, eu acho que ninguém iria dizer 6-3-1. No entanto, o Apocalipse ganhou-me com 6-3-1 no campeonato regional. Portanto, vale o que vale. As coisas valem o que valem e temos é que fazer testes. Fazer testes e o simulador não é constante. Atenção, o simulador não é constante do OSM. Tem variáveis porque isto no fundo é um jogo, não é vida real. Portanto, essas respostas não existem. Eu poderia dizer, para bater o 4-5-1 joga num 5-4-1 que vais ganhar. Mas não era verdade. Muitos 5-4-1 vão perder e muitos vão ganhar. Ele diz que joga em 5-3-2. Já ganhei muitas vezes em 5-3-2 contra 4-5-1. E também já perdi muitas vezes com o meu 4-5-1 contra 5-3-2. Portanto, isto pode ser uma boa hipótese. Um abraço aí para o Miguel Coelho. O Carosho A.M. Ele é o Petsu. Eu não sei bem como é que é que é de chamá-lo. Acho que é Pedro. Acho que é Pedro. Vê se classificas se Santana quer jogar contra ti na final, no campeonato regional. Não vai ser nada fácil. Ah, não, não. Ele diz, vê se classificas que quer jogar contra ti aqui no torneio, malta. É verdade. No nosso torneio de verão vamos tentar fazer tudo para passar na fase de grupos. Temos a obrigação disso. Temos uma equipa melhor que os outros. Lepe diz, sou do Brasil, tenho que fazer vídeos. Este comentário por acaso já respondi. Ele diz, sou do Brasil, tenho que fazer vídeos falando português. Outra coisa, eu não consigo ficar muito pró com suas dicas porque estou pegando o União Valerim da Alemanha para tentar ganhar do Bayern na Liga. E chego no máximo em terceiro. Epá, enfim. O que eu lhe disse foi que eu já falo português. Isto é português de Portugal. Portanto, se há alguns estados do Brasil que percebam menos este sotaque, eu não posso fazer muito, não é? Eu não consigo mudar a minha forma de falar. Portanto, Lepe. Aquilo que eu disse foi, todos os mais de 500 vídeos no canal são falados em português de Portugal. Vê o vídeo que lancei há 3 semanas. Tem já 20 mil visualizações. Tem ajudado muitos jogadores. Está legendado em várias línguas. Portanto, pode ajudar. Pode ser que ele perceba melhor outra língua ou até mesmo com as legendas em português. Ele pergunta, algum dia posso participar em alguma liga que você joga e dá dicas como crescer no YouTube? Sim, basta ver o direto e percebes como é que se faz para participar nesta liga. O direto deu ontem. Portanto, ontem não, no domingo. O direto deu domingo. Está disponível no canal. É só ir à secção dos vídeos e procurar o nosso direto. Alguém pode-me dizer como se treina jogadores novos corretamente? Porque eu upo eles até ter um over de 102. Eu vou meter aqui o link do último vídeo. Do tal que ajuda muita gente que já vai com quase 21 mil visualizações de construir um plantel milionário e que explica lá isso. Portanto, iria estar sempre a repetir-me, não é? Mas basicamente, quando chegas a um nível 100, os jogadores vão melhorar menos do overall. Como melhoram menos, vão melhorar menos também nos amigáveis e nos treinos, não é? E vai demorar mais tempo a evoluir. A melhor forma de evoluir o plantel quando está nesse nível é precisamente vender esses jogadores. Tentar vendê-los por mais ou menos o dobro do seu valor real. E depois passar dos jogadores de 102 para 106. Depois de 106 para 110. E assim sucessivamente é a forma mais rápida. Metam-nos na mesma a treinar. Por vezes têm sorte e têm treinos críticos. Que é aqueles super treinos em que o jogador melhora logo um nível. E se ele melhorar um nível, tenham atenção depois para ajustarem o preço. Meterem um bocadinho mais caro para voltar a ser o dobro do seu real valor. João diz, olá, faz alguma diferença jogar, usar DDs, DCs, EE, por aí fora? Também gostava de saber, pergunto ao William. O Diniz responde, faz diferença. Viste que quando um jogador está em posição, esse jogador recebe um bónus de pontuação. Que não é possível visualizar. Mas dá vantagem. Quando esse não está na posição, perde o bónus. Existem vários vídeos do Santana a explicar esses parâmetros no jogo. Muito importante para ser um bom jogador competitivo ou não. E ao SM. Obrigado ao Diniz. Já ajudou-me na resposta. Kalebi, da Silva Nogueira. Bom dia, Santana. Boa noite, Kalebi. Ou boa tarde, para quem está a ver o vídeo. O Berto diz que chegou atrasado. Aqui nunca é preciso chegarem cedo ou tarde. A não ser no directo, se quiserem participar no torneio. Mas aqui nos nossos vídeos diários não é preciso. Porque eles estão sempre disponíveis e online. E as séries depois ficam guardadas em arquivo. Na nossa série dos, por exemplo, modos de carreira. Onde tem aqui todos os modos de carreira completos. Isto foi a primeira edição de modo de carreira. Segundo, terceiro, quarto. Por aí fora. E temos os torneios também nas playlists. Se vocês forem às nossas playlists. Hão de encontrar os torneios também. Bem, maltinha. Obrigado a todos por estarem aqui. Por nos darem esse apoio do costume. É muito importante deixarem o vosso likezinho no vídeo. Apoia-nos imenso. Se quiserem participar com um apoio extra no canal. Têm o link para apoiarem o nosso canal na descrição. Malta, desejo a todos um ótimo dia. E vemos-nos amanhã, à mesma hora. Fiquem bem, malta. Grande abraço.